Buraco, ontem nós mostramos buracos nas ruas de Lins e tem chegado muita bronca do povo de Lins situação muito difícil também em ruas de Bauru, Sorocaba, Botucatu porque todas as nossas cidades têm vivido esse problema com a pavimentação porque o asfalto tem uma vida útil o asfalto se ele não é cuidado de forma preventiva igual a nossa saúde uma hora ele se arrebenta e a cidade de Marília sabe disso às vezes muito melhor do que muitas outras cidades Põe para rodar As chuvas dos últimos dias abriram centenas de buracos nas ruas de Marília na zona sul a situação é mais crítica logo na entrada do bairro Teotônio Vilela bem no meio da rotatória um enorme buraco recepciona o motorista em outras ruas a situação se repete Rua Fernando Antônio Amorim zona sul da cidade de Marília e aqui a moradora para ter acesso a casa dela ela colocou essa... pode passar senhor? vai que a gente cai né? o negócio é meio jegue ó pra passar porque... olha só a vala que existe aqui ó foi aberta com a força da chuva o asfalto é uma coisa muito curiosa sabe por quê? porque é o seguinte o asfalto é uma camada bem fininha rapaz mas não dá 3 centímetros de espessura e essa é a situação e vai escorrendo a água eu vou conversar com ela aqui agora vai falar com a gente faz favor um pouquinho senhora? tem mais pra cá um pouquinho? isso fica aqui do lado do problema como é que é o nome completo da senhora? Roselita Aparecida Silveira ô dona Roselita eu tô percebendo ali que já tem até um lodo ali escorrendo faz tempo que tá aí 4 meses 4 meses esse buraco nem presidente de bairro nem vereador ninguém passa, olha a população bem, olha e fala que buracão que buracão mas só que ninguém ninguém dá atenção pro buraco fui duas vezes atrás da vereadora Daniela que é diretora na escola próximo aqui ela falou que não era da alçada dela tá vindo arrumar buracos de rua na rua Pedro Charuto mais buracos atormentam a vida da população quando o motorista desvia de um, cai em outro se passar de carro a situação já é complicada imagina de moto essa senhora tá vindo ali com o filho dela e a situação não é nada fácil conversar com ela aqui como é que é ter que passar de motocicleta aqui nesse meio de um monte de buraco aqui? ah, é difícil, né? ainda hoje tá mais fácil porque não tem caminhão nem carro dos dois lados mas cada dia é mais difícil a gente desvia de um buraco, pega outro e haja pneu, suspensão, as coisas, tudo, né? porque vai estragando tudo era pra ter feito uma valeta ali no quarteirão de trás aí o pessoal vai jogando entulho, entulho concreto, coisa de construção e vai ficando aquela pouca vergonha ali tá difícil a situação aqui, viu? great Obrigado.